Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. Desculpa a ausência. Quem me acompanha no Face, no Instagram sabe que eu estou em obras, então fica assim mais difícil, mais corrido, né? Mas a saudade é imensa de vir aqui gravar para vocês. Sei que vocês sentem falta e ficam esperando pelos pontos. É tão gostoso, a gente sempre se encontrar também. Mas hoje eu tirei um tempinho para vir aqui gravar para vocês. Estou aqui na sala. A sala está praticamente sem nada de imóvel. Só com uma mesinha onde tomo café da manhã e essa mesinha aqui de apoio onde estão aqui minhas plantinhas. Algumas das, né? E aí falei, não, hoje tem que tirar um tempinho. Estou com muita saudade também e espero que os meus ouvintes também estejam, né? E aí trouxe aqui um conto para contar para vocês rapidinho. Muito intrigante, empolgante, espantoso, surpreendente. E aí por aí vai, né? Espero muito que vocês gostem. Olha, o cabelo chega até meio arrepiado, gente. Que a luta está grande, ó. Deu até friso aqui no cabelo. Está bom, vai assim mesmo. Bem, gente, então esse conto que eles enviou foi a Lucila. Lucila, querida, muitíssimo obrigada. Ela atualmente mora na Austrália. Acompanha o canal. Ela é brasileira. E aí ela nos enviou e ela conta assim. Oi, Fátima. Moro na Austrália atualmente. Fui comissária da Webjet Linhas Aéreas. E sempre que tínhamos um tempinho, a tripulação sentava-se nas poltronas, né? O avião ainda em solo e ficavam lá, batendo papo e tal, até começar a preparação para o próximo voo. E uma comissária da minha tripulação contou uma história muito bizarra sobre um voo que ela fez. Ela disse que estavam em um avião mais antigo da companhia e que aconteceu alguma coisa em outro aeroporto e que eles teriam que transladar o avião para esse aeroporto, pois precisavam dessa aeronave lá. Translado de avião significa que decola e pousa sem passageiros, apenas com a tripulação completa, com comissários e tal. Ou não, só pilotos e mecânicos também, né? Tinha essa possibilidade. Pois bem, eles não iriam precisar de tripulação, mas os pilotos deveriam levar esse avião para esse aeroporto e fazer o voo depois. E que os comissários estariam dispensados. Essa comissária estaria de folga no dia seguinte e, coincidentemente, o avião seria transladado para a cidade em que ela morava. E ela, gente, não colocou aqui do ponto que ela estava para o ponto que iriam, sabe? Só colocou a empresa aérea e tal. Então, ela pediu uma carona para eles. Tudo sendo preparado, o comandante a convidou para fazer o voo na cabine, já que não teria passageiros. E, enquanto ela guardava a preparação até fechar as portas, ela notou, ela percebeu uma pessoa sentada em uma das últimas fileiras do avião. Aparentava certa idade e parecia que usava um uniforme cinza da manutenção. E, como é normal, a entrada e saída de várias pessoas da equipe da empresa enquanto o avião está em solo, ela não deu importância para ele. Fechadas as portas, ela foi direto para a cabine, sentou lá e ficou até o voo pegar altitude suficiente para poder sair do lugar, né? Para que ela pudesse sair da cabine. A fome bateu e ela ficou de ir na galley, que é a cozinha do avião, na traseira, na traseira, né? Ficar na traseira do avião e chegar se tinham deixado comida para eles. Enquanto ela ia andando até a parte traseira, ela notou que aquele homem continuava sentado no mesmo lugar, rosto sério, olhos escuros e sem piscar, olhando fixamente para a frente. Ele não mexia a cabeça em nenhuma hora, em nenhum momento. Olha lá, estático. Curiosa, ela parou do lado dele e perguntou se ele queria alguma coisa da galley, uma água ou um refrigerante ou qualquer outra coisa. Olha, gente, vocês não reparem que eu anotei tudo aqui porque na loucura aqui da reforma, nem o caderninho eu não estava achando. E ele, sem olhar para ela, balançou a cabeça negativamente, né? Não queria nada. Ela foi até a parte traseira sentindo calafrios, pegou uns snacks, né? Creio que sejam os biscoitinhos, né? E foi direto para a cabine novamente, passando por ele e caminhando o mais rápido possível que ela pôde. Lá, ela fechou a porta e comentou com os pilotos a presença desse estranho passageiro. E o comandante disse que na Laudin, que é o papel, né? Ali com algumas informações do voo, não tinha registro nenhum de alguém da empresa voando com eles de extra, além dela. O comandante ficou meio irritado, pela coragem desse homem de voar de extra, sem pedir permissão. Disse que assim que ele pousasse, já que eles estavam bem perto do pouso, iria questioná-lo, já que ele não deveria ter feito isso passando por cima da autoridade dele, comandante do voo. Quando pousaram e os motores foram cortados, o comandante pediu para sair na frente e abrir a porta, tendo assim a chance de falar com esse homem em particular. Porém, para seu espanto, a cabine de passageiros estava vazia. Foi lá atrás, chegou aos banheiros e nenhum sinal do homem, né? Do estranho passageiro. Ele, comandante, perguntou novamente à comissária se ela tinha certeza que tinha visto alguém. E ela confirmou, dizendo que sim, que até ofereceu água para o moço, né? Intrigados, todos da tripulação comentaram com os mecânicos que entravam na aeronave desse outro aeroporto, né? Que era para o destino deles, né? E aí comentaram com eles e tal. E um dos mecânicos disse que pela matrícula desse voo, desse avião, ele tinha a fama de ser mal-assombrado. E que no início dos anos 90, esse avião matou um mecânico. Quando mesmo checava os motores, ele foi sugado por um dos motores quando, acidentalmente, foi acionado na cabine. Verdade ou não, né? Diz ela, Lucila. Verdade ou não? Depois disso, peguei um medo de avião vazio. Alguns aviões bem antigos têm uma energia bem carregada. Espero muito que tenha gostado. Amo ouvir seus relatos. Beijos, sou sua fã. Beijinhos da Austrália, Lucila. Ô, Lucila, querida, muitíssimo obrigada. Fiquei muito satisfeita nos ter enviado, né? Eu acredito, sim, que aviões, principalmente esses mais antigos, têm histórias que aconteçam mesmo. Trens, né, navios. É que ainda não aconteceu de chegar aqui algum relato sobre navios ou trens, né? Mas eu creio muito, muitíssimo. Fiquei muito espantada com o relato, né? Extremamente possível. E é de entregar mesmo. É de encabular e é espantoso, né? E eu entendo o seu medo, né? Agora, do voo, né? Esses voos, assim, que vocês voam aí sozinhos, sem tripulação. Deve ser bem sinistro mesmo. Mas eu agradeço imensamente. Muito obrigada. Um grande beijo do Rio de Janeiro, do Brasil, pra você. Obrigada. Se tiver mais contos, manda pra gente, tá? É um prazer sempre divulgar aqui e contar aqui no canal. Muito obrigada. E deixo aqui, gente, uma mensagem pra vocês. Ela é curtinha, pequenininha, mas ela tem bastante a ver com o meu dia de hoje, né? Vê se tem a ver com o de vocês também. Ela diz assim. E tem dias que eu não preciso de palavras, só de música. Música boa, né? A música boa revigora a gente, dá ânimo. A música tem disso, né? Umas dão bastante pique, ânimo. Outras relaxam. Outras te trazem lembranças maravilhosas, inesquecíveis. Outras te lembram alguém, né? A música, ela é importante, né? Ela é a trilha sonora da nossa vida. A trilha sonora da minha vida seria... José Augusto, Fábio Júnior, Roupa Nova, Daniel, Abba, Perla Paraguaia, Queen. Ah, gente. Elton John. Ah, são tantos. Josh Groban. Enia. E por aí vai. Sabe, sertanejo? Amo, amo música sertaneja. Sou muito romântica. Música de década de 80 que a gente viveu, assim, na adolescência, né? Foi uma década, assim, maravilhosa também. Kid de abelha, blitz, legião urbana. Amo. E vocês? Deixem aí nos comentários, tá bom? Gente, um grande, 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 imenso beijo de carinho. Fiquem com Deus. Me perdoem a ausência. Vão colocando aqui devagarinho um ponto ou outro, tá? Pra gente se encontrar. Amo vocês imensamente. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose.